Olá amigos, muito bom dia a todos e depois do feriado nós estamos de volta aqui com o AgroLink News nesta sexta-feira, hoje dia 4 de junho de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e no programa de hoje nós vamos explicar como vão funcionar as novas regras para a concessão do selo biocombustível social. Vamos também saber como Santa Catarina está enfrentando os problemas da estiagem. Ainda na pauta de hoje o programa vai trazer a previsão do tempo, as projeções para o final de semana, as cotações do mercado e muito mais. O AgroLink News tem o apoio de Singenta, líder mundial no fomento do agronegócio. Chegou o Minecto Pro, o seu controle único para diversas pragas. E você já sabe, em agrolink.com.br você encontra todas as informações sobre o agronegócio. Dentre as principais manchetes estão a importação de diesel é a maior desde 2013. A compra de diesel vindo do exterior cresceu mais de 50% em abril em comparação com o mês de março. Na política, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que a mistura de 13% do biodiesel pode ser retomada. O percentual obrigatório da mistura do combustível foi reduzido para 10%. Também há notícia no nosso portal que a contratação de crédito rural passou de R$ 230 bilhões em 11 meses. Esse valor representa um aumento de quase 20% na comparação com a safra passada. O Brasil também poderá exportar leite para o México. Os produtos lácteos e semente de gergelim também poderão ser vendidos. E você vai conferir também que a produção mexicana de milho foi revisada com alta, apesar da seca. As importações de milho no México foram previstas em 17 milhões de toneladas. Ainda no mercado internacional, o Canadá aprovou a nova sódia transgênica vinda da Argentina. A variedade vai ampliar o seu raio de ação na agricultura do hemisfério norte. Todas essas notícias, você já sabe, estão lá em agrolink.com.br. Nós abrimos aqui o programa de hoje falando sobre as novas regras para a concessão do selo biocombustível social. E a repórter Aline Merladetti nos traz os detalhes. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Lucas. Através de decreto presidencial, o governo federal alterou o referencial para a concessão do selo combustível social. O texto modifica o percentual mínimo de matéria-prima que deve ser comprado da agricultura familiar para a concessão do selo. A alteração deve entrar em vigor até o final deste ano. Pelo novo regramento, o cálculo para a concessão da certificação deverá utilizar o valor do biodiesel comercializado anualmente pelo produtor e não o valor total de matéria-prima adquirida pela empresa produtora. O selo combustível social é um componente de identificação concedido pelo mapa aos produtores de biodiesel. Com a certificação, o produtor tem acesso a aliquotas do PIS, PASEP e COFINS, com valores diferenciados. Esses valores variam de acordo com a matéria-prima adquirida e a região de aquisição. Aline Merladete para o portal AgroLink. Muito obrigado pela participação aqui dentro do AgroLink News. Agora nós vamos até o estado de Santa Catarina fazer contato com o diretor de cooperativismo e agronegócio da Secretaria da Agricultura, Léo Crote. Diretor e a nossa pauta hoje envolvem as ações de enfrentamento à estiagem. Inicialmente, como o governo tem enfrentado esta questão aí em Santa Catarina? Olá, amigos do AgroLink. É uma satisfação poder estar participando. Esta questão já está sendo enfrentada desde 2019, em que algumas regiões estão apresentando ainda déficits bastante consideráveis, déficits hídricos bastante consideráveis. Com algumas regiões apresentando alguns meses, inclusive, com baixíssima ou quase nenhuma precipitação. E para enfrentar, então, essa questão, o estado tem buscado atender, apoiar os municípios para que eles possam enfrentar, auxiliar os agricultores a continuar as suas atividades, atender a seus rebanhos, principalmente de suínos e aves, que demandam uma grande quantidade de água para suprir as suas necessidades. Nós podemos citar, dentre os programas envolvidos pela Secretaria de Agricultura, o Água para o Campo e o Água para Todos, que são financiamentos concedidos aos produtores sem juros para a realização de projetos de captação de água, armazenagem, distribuição de água, construção de proteção de fontes para açudes, perfuração de poços, e outras infraestruturas necessárias, então, para armazenar água e poder, assim, suprir as suas demandas. Da mesma forma, a Secretaria também, dentro dos seus programas do Terra Boa, disponibilizou também aos produtores 16 mil sacas de sementes de milho, para que pudessem, ao menos em parte, replantar as suas lavouras perdidas em função da seca. Da mesma forma, uma série de programas e todos os programas da Secretaria de Agricultura, que são voltadas principalmente para atender sistemas produtivos, foram disponibilizados também através de recursos disponibilizados pela Assembleia Legislativa do Estado, para atender especificamente esse fim. Sim. Agora, diretor, algum estudo apontou quais foram as razões para este problema? As estiagens, elas são recorrentes e cíclicas no Estado. Periodicamente e historicamente, o Estado enfrenta períodos mais severos ou menos de estiagem. E não há estudos específicos que possam apontar, identificar quais são as causas que ocasionam essas secas. Na verdade, são ciclos naturais e que ocorrem, na verdade, isso acontece em todos os locais. Mas aqui, principalmente essa última, porque são dois anos com baixas precipitações, então elas têm trazido um prejuízo maior, com maiores consequências, com falta de água. Mas também, o que não é com relação à questão de chuva, precipitação, mas a falta de água, ela também está ligada à pouca estrutura que as propriedades têm de armazenamento de água e, em alguns casos, também há pouco uso de práticas de manejo de solo que objetivam armazenar água no solo, ou seja, reter a água da chuva e fazer com que ela armazene. E com isso, possa disponibilizar lentamente dentro do ciclo hidrológico, aos rios e outras formas para que possam ser usadas. Nós estamos conversando com o diretor de cooperativismo e agronegócio de Santa Catarina, Léo Crotti. Diretor, qual foi o impacto da estiagem na produção agora, na última safra? A estiagem atingiu principalmente as produções da safra de verão, como milho e soja, e também a produção leiteira, que é bastante expressiva no estado. Além de causar sérias dificuldades para a dessedentação animal, principalmente nas produções de suínos e aves, do qual a Santa Catarina tem rebanhos bastante expressivos e representativos no contexto brasileiro. Para se ter uma ideia, na safra finalizada em 2020, no milho foram perdidas em torno de 370 mil toneladas, o que representa um volume bastante significativo no contexto total de produção do estado. Na soja, foram deixadas de produzir ou foram produzidas ao menos uma redução na produção em 218 mil toneladas. Sim. E além da construção de cisternas, que outras medidas serão adotadas para reduzir, para atenuar esses impactos negativos aí na produção agrícola de Santa Catarina? A Secretaria de Agricultura tem uma série de programas que visam atender o agricultor a adotar práticas e a construir infraestruturas que possam atender a falta de água nas propriedades. Entre os programas, e é um programa novo criado esse ano, nós temos o programa ProSolo e Água, que objetiva, além da construção de cisternas, fazer a proteção de nascentes, a questão da proteção de mata ciliar, e outras práticas que visam conservar e armazenar água na propriedade. E também o ProSolo, que incentiva a adoção de práticas, e apoia a adoção de práticas de manejo conservacionista do solo, através de práticas tanto mecânicas como os terraços, e também práticas vegetativas de cobertura do solo, além de incentivar, logicamente, que é uma prática conservacionista interessante, que é o plantio direto. E, além disso, todas as formas que os agricultores encontram e necessitam para que possam enfrentar essa questão, existem programas na Secretaria disponíveis e que os agricultores podem acessar, tanto através do programa Investe Agro SC, que apoia a subvenção de juros de financiamentos bancários, como dos projetos de financiamento direto pelo Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural, e que são concedidos aos agricultores, sem a cobrança de juros ou qualquer correção, e os agricultores também têm um prazo de pagamento de 5 anos. Muito obrigado pela entrevista aqui dentro do AgroLink News. Este, o diretor de cooperativismo e agronegócio do governo de Santa Catarina, Léo Crote. Agora, meus caros, vamos saber como fica a previsão do tempo para esta sexta-feira e também vamos projetar o final de semana. Em AgroLink barra Agrotempo, a previsão completa chega agora com ele, Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, a previsão presta. Sexta-feira indica o fortalecimento das chuvas em todo o leste baiano. O tempo, inclusive, ficará mais encoberto nesta sexta. E ter acumulado de chuvas expressivos ao longo dos próximos dias, sendo mais intenso hoje. Essa condição se estende também para os estados do Sergipe, Alagoas e até a Paraíba. E ainda hoje, particularmente no final do dia, temos a aproximação de um cavado que vai provocar instabilidades ao sul do Rio Grande do Sul. Essas instabilidades vão ganhar força no sábado, mas ainda restritas ao sul do Rio Grande do Sul, dando início à formação de uma nova frente fria. No domingo, com o reforço do ar quente e úmido proveniente da região amazônica, essa frente fria avança, levando as chuvas para o restante do estado gaúcho, Santa Catarina, sul do Paraná e também sul do Mato Grosso do Sul. Durante o avanço desse sistema, não estão descartados episódios de chuva intensa, vendavais e eventual queda de granizo. Em particular, no oeste catarinense e norte do Rio Grande do Sul. Já na região central do país, não há perspectivas para chuvas nesses próximos dias. E aquela condição de temperaturas elevadas e baixos índices de umidade do ar prevalecem. Assim como as chuvas no extremo norte do Brasil, as projeções não indicam grandes alterações neste cenário. E a boa notícia é que as chuvas na região sul poderão persistir até a quarta-feira, com a chegada de nove instabilidades, que, claro, vamos acompanhando ao longo dos próximos dias. Por hoje é isso, Lucas. E para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br Volto contigo e um bom final de semana para todos. Muito obrigado pelas informações, trazendo aí um raio-x da previsão do tempo para esta sexta-feira e também para o final de semana. Agora vamos atualizar os indicadores econômicos. A soja fecha esta semana, saca de 60 quilos, sendo vendida a R$ 168,50, em Cascavel, no Paraná, a maior cotação entre as principais praças agrícolas. R$ 167,00 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, R$ 166,00 é o valor da soja em Rio Verde e Goiás e também em Bebedouro, no estado de São Paulo. Já em Pedro Afonso, no Tocantins, R$ 156,00 é a cotação da soja, fechando esta semana, nesta sexta-feira. Com estas atualizações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Nós desejamos a todos um excelente final de semana e até segunda-feira. Legenda por Sônia Ruberti